Olá meus amigos e amigas do canal Santana, pessoal atualizando aqui para vocês a situação do nível aqui do Rio São Francisco, pessoal, aqui na cidade de Bom Jesus da Lapa para vocês terem uma ideia de como está o Rio nesse período pessoal, a data em que eu gravo esse vídeo, hoje é 15 de outubro de 2022 hoje é um sábado e como vocês podem ver, pessoal, para você que está fora aqui da cidade fora aqui do estado, aqui da Bahia, que é aqui da região, que é aqui da cidade para vocês veem como está o Rio São Francisco, pessoal, nesse período praticamente é a final do ano chegando e o nível do Rio está assim, pessoal comparando com o ano passado, o nível dele até que está bem equilibrado aí devido às chuvas que nós tivemos aqui na região desde o final do ano passado então com as frequentes chuvas, a intensidade das chuvas, vocês podem observar que segurou bem aí a... segurou bem a... o nível do Rio então dá para vocês terem a noção de que o Rio está bem... está um tanto cheio eu estava pesquisando, pessoal, ele praticamente está quase 4 metros quase 4 metros aí acima do nível normal 3 metros e alguma coisa aí desde o final do... do mês passado do mês de setembro e iniciou esse mês de outubro, pessoal, acima do nível normal, tá? 3 metros e alguns centímetros eu vou gravar outro vídeo depois, indo lá até a régua oficial aqui para vocês verem novamente é... de forma atualizada então é isso aí, meus amigos um vídeo rápido apenas para mostrar para vocês a situação do Rio São Francisco aqui na cidade de Bom Jesus da Lapa na questão do... do seu nível Rio maravilhoso Rio muito bonito ali, meus amigos, Barrinha, quem conhece aí, né? a qualidade ali da... daquele peixe frito ali daquela moqueca só quem já veio aqui sabe da qualidade pois é, meus amigos se você está vendo esse vídeo aí pela primeira vez está aqui no canal também pela primeira vez e ainda não é nosso inscrito eu te convido aí a se inscrever no canal e está aí ativando o sininho das notificações porque assim o próprio YouTube vai estar te avisando em primeira mão, ok? nos próximos vídeos a gente fala sobre as questões climáticas aqui no Brasil e no mundo, esse canal então com isso você vai ficar sempre bem informado aí a respeito das condições climáticas aqui no nosso país e também mundo afora é isso aí, meus amigos Rio São Francisco, aqui em Bom Jesus da Lapa é isso aí meus amigos, forte abraço a todos vocês até o próximo vídeo tchau tchau